Fala galera que se amarra no canal Ninja Sincero, hoje estou aqui pra falar com você sobre futebol e pipa. Antes de começar, vou mandar um alô pra galera de Manaus, do Tocantins, do Pará, galera do Ceará, galera lá da Argentina, Robson da Irlanda, Marcelo Vaz que tá em Berlim, Duarte que tá em Luxemburgo e a Bárbara que tá lá na Suíça, que sempre tão ligada aí no Ninja Sincero, dando aquela moral. Alô também para o Cachorrão, amigo aqui da Água Santa, agora ele tá lá no Inferninho, Deodoro, tamo junto Cachorrão, tamo junto Big Dog, meu presidente Monguinho, galera aí da Água Santa, do bonde 249. Tamo junto galera, então, vou falar pra você sobre pelada e pipa e vou começar agora com futebol. O que que acontece? Naquele futebol que tu joga no domingo, que tu vai pra desestressar, depois de comer um churrasco com a rapaziada, beber uma cerveja, tem alguns caras que irritam. Eu vou começar logo pelo cara que irrita e é caloteiro. Aquele cara que vai jogar bola todo domingo e nunca tem dinheiro pra pagar a porra do campo. Mas tá sempre na rede social, bebendo cerveja, ostentando, fazendo churrasco particular, indo pra praia, mas não quer dar 10 reais pra porra da pelada. Irmão, olha só, tu não joga porra nenhuma. Você tinha que pagar dobrado, você só vai pra irritar e você não quer pagar, caralho. Puta que pariu, se você não tem dinheiro pra pagar a porra do futebol, fica em casa, caralho. Você não ajuda o grupo, você não ajuda a comprar colete, você não ajuda a comprar bola, você não joga porra nenhuma, ainda vai pra irritar. Então não tem dinheiro, fica em casa, né? Tem um cara que é ruim, que paga, mas ele irrita profundamente, porque não sabe jogar porra de futebol nenhum. Tem parxo na perna, entendeu? Problema de coordenação motora, não sabe dominar uma bola, só irrita. Mas faz parte do grupo, porque é aquele cara maneiro, aquele cara sagaz, que todo mundo gosta, é parceiro, mas pro futebol não dá. E também tem aquele cara que ele acha que ele é o pico, ele acha que ele é o Cristiano Ronaldo, o Messi. Ele chega assim, ele abre o braço, ele anda com o braço aberto, parece que tem furunco aqui na axila, anda na ponta do pé que parece que tem prego cravado no calcanhar, chega falando no telefone, cheio de marra, parece que ele tá entrando no Santiago Bernabéu pra jogar o campeonato espanhol. Pô, vamos parar com a sacanagem, jogou aonde, filhão? Não jogou em lugar nenhum. Tu jogou lá atrás, na categoria de base, juvenil, infantil, mirim, do Corinthians, do Grêmio, do Fluminense, do Guarani, e acha que é pica, caralho. Tu não chegou nem ao profissional, filhão. Chupou laranja com quem? Já puxou o fio do repórter pra bater um escanteio? Porra, vamos falar sério aqui. Você fica com essa marra porque jogou futebol na base. Porra, aí fica com uma marra do cara, vai dominar a bola no peito, faz aquela pose. Aí, antes de começar o jogo, dá aquela alongada, fala que tá sentindo o adutor, passa leite de coco na panturrilha pra ficar com a perna brilhando. Porra, pelo amor de Deus, filhão. Se você não botar a bunda no ônibus pra ir trabalhar, você passa fome porque tu não vive de futebol. Vamos falar sério aqui, cara. Para com essa porra dessa marra que tu não jogou em lugar nenhum, filhão. Valeu, galera? Esses são alguns personagens do futebol. Agora eu vou falar sobre o pipeiro. Tava vendo outro dia no grupo de zap, ela botou uma foto, todo bonitinho, soltando pipa. Bonezinho, roupa da marca, bermudinha da moda, tênis. O cara tava soltando pipa de tênis, irmão. Aí tava lá na legenda. Pipeiro raiz. Porra, tá de sacanagem. Que pipeiro raiz é esse? A lata dele era uma carretilha com linha chilena. Já tá errado. Pipeiro raiz, solta com lata redonda, amassa assim, dá porrada com o martelo pra ela ficar quadrada. Linha colorida. Na minha época, a gente passava mercúrio no serol. Serol entre os postos, passava serol entre os postos. Primeiro moía a lâmpada fluorescente na linha do trem. Comprava cola de madeira, derretia. Passava o serol. Queria ficar com a linha vermelha? Ia lá, passava mercúrio no serol. Aí tu botava o peão no alto. Passava o serol na mão. Quando tava acabando, tu dava-lhe uma cuspida na mão pro serol render. Esses caras nunca fizeram isso. Tanto bonitinho soltando pipa. Pipeiro raiz, soltava pipa descalço, sem camisa, fedendo, com o olho vermelhão de tanto olhar pro sol, tenteando pipa, caralho. Porra, não tinha uma marca de sangue no corpo dele. Não tinha um dedo cortado. Pipeiro raiz, ficava todo ensanguentado. Parecia até açougueiro. Passava o dedo com sangue no short. Porra, vamos parar com a sacanagem. Tu não sabe nem o que é um colhão de gato, porra. Solta essas pipas aí de vareta de fibra aí. Negócio de puxão, puxão, puxão. Puxão, caralho, rapaz. Pipeiro raiz, não sabe nem que porra é essa aí, rapaz. Conversa com os mais antigos que vocês vão ver o que eu tô falando. Pipeiro raiz. Pra começar, solta pipa descalço, sem camisa, fedendo, com bafo, com mau hálito, com o olho cheio de bilha de sangue, de tanto olhar o sol, e com o corpo ensanguentado, e com uma linha toda velha cheia de nó, porra. Vamos parar com a sacanagem aí. Valeu, galera. Tamo junto. Dá um like, dá um dislike, dá um comentário, compartilha esse vídeo, que em breve eu voltarei pra falar de outros personagens. Ninja, o sincero. Iaaaaah!